Testosterona total 580, estradiol acima do valor de referência. O Luiz não falou exatamente quanto. Sem tomar esteroide. Causa. Quero fazer TRT. Bom, tá, vamos por partes aqui. Nós temos uma conversão de testosterona em estrogênio. É normal. Todo corpo faz isso. Seja de homens, seja de mulheres. Então, testosterona sofre a ação de uma enzima chamada aromatase e se converte em estradiol. Tem uma relação, né? O que nós esperamos mais ou menos? Uma relação de 20 para 1, de 15 para 1. Normalmente, essa relação de 20 para 1, que dá mais ou menos 0,5% de conversão. Então, se você tem, por exemplo, uma testosterona de 500, espera-se que você tenha um estradiol de 25. Se você tem uma testosterona de 1.000, espera-se que você vai ter um estradiol de 50 e assim por diante. Beleza. Então, isso é um norte para você. Segunda coisa. Tem pessoas que convertem mais e tem pessoas que convertem menos. Isso é individual. Tá? Então, não se desespere com essa pouca alteração do valor de referência. Terceiro ponto. Existem situações ou alterações que vão aumentar a aromatização. Quer ver um exemplo? Percentual de gordura mais alto. Então, se você tem um percentual de gordura muito alto, como existe uma densidade muito grande da enzima aromatase na nossa gordura, Então, quem tem mais gordura tende a converter mais. Quem faz uso de álcool tende a converter mais. Quem é muito estressado tende a converter mais. Quem consome muito carboidrato, aumenta muito insulina, tende a converter mais. Então, já te contei várias coisas aqui que podem ser a causa dessa conversão. Então, individualidade, consumo de álcool, percentual de gordura, estresse, consumo de carboidrato. Isso tudo leva ao aumento da conversão. Mas, antes de pensar em tratar esse aumento do estradiol, qual que é a pergunta que nós temos que fazer? Será que eu tenho clínica de hiperestrogenismo? Ou seja, será que eu sinto, será que eu tenho algum sinal que reflete esse aumento do estrogênio? Quais são os principais? Aumento da ginecomastia. Então, é onde coça o peito, dá aquela pedrinha, é onde deixa mais sensível, está bem sensibilizado. Então, isso vai ser um fator que, se eu comprovo de forma laboratorial, vale a pena tratar. Aumento da pressão arterial. Então, se você tem aumento da pressão, descartou outros fatores que podem aumentar a pressão e você tem um estrogênio mais alto, vale a pena mexer. Alguns casos de aumento de espinhas, descartei fatores confundidores de aumento de espinha e tenho um estradiol mais alto, aí sim, vale a pena mexer. Retenção hídrica. Se você tem muita retenção, descartou outros fatores confundidores, tem estrogênio alto, vale a pena reduzir. Está vendo que não é uma regra, não é uma receita de bolo, mas pelo menos eu te dei um norte. O tratamento da TRT, a terapia de reposição de testosterona, é baseado nos sinais e sintomas de deficiência de testosterona, que vão desde queda de libido, disfunção erétil, cansaço, indisposição, alteração de sono, padrão do jato urinário, alteração do padrão ejaculatório, depressão, isso tudo faz com que a gente crie uma hipótese que você tenha deficiência de testosterona. E quando você vai para o laboratório, você dosa a sua testosterona. E aí sim, se ela veio baixa, aí sim você tem uma indicação de terapia de reposição de testosterona, a famosa TRT. Como você já me adiantou que você tem uma testosterona de 580, você não deve fazer uma TRT, você não precisa dessa reposição de testosterona porque você tem níveis satisfatórios. Então pense muito bem em todas essas questões que eu te expliquei, beleza? Então é isso, pessoal. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários. Terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo para você. Se você não me segue em todas as minhas redes sociais, você está perdendo uma grande oportunidade. Todos os dias, através das minhas diversas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor a respeito de hipertrofia, saúde sexual, uso de esteroide, reposição hormonal, tratamentos capilares, emagrecimento, performance esportiva, tudo isso que eu tenho certeza que te interessa muito. Se você é médico, quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito do tratamento do paciente que usa hormônio, a respeito da reposição hormonal, eu vou deixar um link aqui tanto na descrição quanto no primeiro comentário dos meus cursos, os meus métodos onde eu te levo do zero ao avançado, no tratamento muito assertivo, correto e ético desse paciente que procura o seu serviço. Você tem que saber tratar esse paciente para gerar mais saúde para ele. E se você vem tendo algum problema do ponto de vista hormonal, metabólico, tem algum objetivo no seu físico, eu também deixo a nossa consulta online à disposição. Através da consulta online, que hoje nós conseguimos atender pacientes do mundo inteiro, através da internet, é o que chamamos de telemedicina, então nós conseguimos quebrar a barreira geográfica. E esse paciente, após a consulta, ele recebe toda a sua prescrição digitalizada. Existe um QR Code que ele consegue apresentar na farmácia da sua região e consegue toda a sua medicação de forma muito fácil, prática e ágil. Eu vou deixar aqui, tanto na descrição quanto fixado no primeiro comentário o link para a nossa consulta online. Espero ter te ajudado. Um grande abraço, fica com Deus e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!